Boa noite telespectadores, é com grande alegria que estamos de volta com o nosso viver bem em Cristo. Nesta segunda-feira, conversando novamente com o pastor Sérgio Alves, que sempre vem nos trazer aqui uma palavra de ânimo, trazer aquelas ricas consolações de Deus para quem está passando por dificuldades e ensinando o caminho de como podemos viver melhor, seja, como se diz, na alegria ou na tristeza, não é pastor? Tudo bem? Boa noite a todos, com alegria retornar ao programa Viver Bem em Cristo e vamos ver o que Deus vai hoje trazer à tona para nos ajudar na nossa edificação espiritual, nos fortalecer, porque só Deus pode fazer isso, principalmente num momento difícil como estamos vivendo hoje, a gente só tem que contar seguramente com a ação divina, mas não podemos ter outra esperança, porque a gente está vendo as condições sociais, econômicas, políticas, vamos confiar em quem, se não for só em Deus, né? O quadro social degradou completamente e hoje as pessoas realmente viram, comprovaram que só tem Deus como última fronteira para a gente ganhar alento, segurança, paz e conforto no nosso coração. tenho visto que há uma corrida por Deus jamais vista antes, as pessoas estão realmente descobrindo o caminho da salvação, isso dá uma alegria em todos nós, porque vemos que Deus está tocando os corações e mostrando a realidade da vida natural, está mostrando também a realidade do seu reino, e as pessoas estão descobrindo esse caminho tão difícil, né? Porque o próprio Jesus disse na Escritura, a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, isso não é aprazível ao homem natural quando ele não está em grandes apuros, mas torna-se aprazível quando ele está em grande sofrimento e debilidade. Então, esse é um momento, assim, uma espécie de preâmbulo de um relato de uma realidade, daquilo que realmente está acontecendo no mundo hoje, né? Eu vejo dessa forma. É verdade. E antes, há um tempo atrás, né? Um longo tempo atrás, a maioria das pessoas viviam, assim, bem, tinham períodos ruins, né? Como todos, mas no geral tinham muitos períodos bons de tranquilidade, tranquilidade social, mas hoje não se vê... eu faz muito tempo que não vejo, né? Alguém dizer, não, está tudo ótimo, é cada vez maior a preocupação em relação a todas as coisas, como o senhor falou, né? As pressões são muito grandes e aí começam a brotar diversas situações que vão minando as pessoas a ponto de desestruturar o seu psicológico, as suas emoções e no meio de tudo isso, né? Onde nós vamos buscar um porto seguro? Onde nós vamos buscar um equilíbrio? Alguém que nos mantenha firmes, né? E eu creio que só Deus é a rocha inabalável que pode nos manter firmes, onde a gente pode buscar todas as coisas, o equilíbrio das nossas emoções. É o nosso socorro, né? Porque a gente não pode... Hoje não tem pessoas e situações que conseguem nos manter nesse equilíbrio, porque todas as pessoas estão sofrendo, estão tendo tribulações, dificuldades em todas as áreas de suas vidas, né? Enfermidades, os problemas sociais e, enfim, toda uma gama, né? De outras coisas que mexem com a alma, os pensamentos, a estrutura psicológica e emocional do homem. E a gente buscando, então, na palavra, né? De Deus, lugares onde Deus fala sobre essa questão do conforto divino, né? Fala sobre as consolações de Deus e as promessas de Deus, as quais a gente pode buscar para sentir um novo ânimo, uma esperança. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre uma delas, que está no livro de Corinthians, o segundo livro de Corinthians, 2 Corinthians, capítulo 1, dos versículos 3 ao 11. Fala um pouco, então, sobre a ação de graças de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, pelo conforto divino. Sim. Isso aí é interessante a gente abordar o porquê as consolações naquele momento na segunda carta aos coríntios. A igreja de Corinto, que foi fundada por Deus e estabelecida pelo trabalho ministerial de Paulo, ela foi uma igreja muito difícil, uma igreja que era divisiva, pecaminosa, povo duro, semblante, tinha tudo que é espécie de problema naquela igreja. Prostituição, impureza, desonestidade, corrupção, divisão. A divisão é uma das coisas mais horríveis que existe na igreja hoje. O problema do cristianismo mundial é a divisão. Isso aí quebra a possibilidade de Deus fazer coisas a nível de implantação de reino. E você olha como inicia a primeira carta de Corinto, que é uma igreja problemática, havia preferência por líderes e pregadores, então havia competição, havia muita carnalidade. O que Deus fez? O trabalho de Paulo, de Priscila, de Áquila, de Apolo, gerou uma transformação naquele povo. A igreja, que era uma igreja carnal, tornou-se uma igreja gloriosa. Então Paulo inicia a segunda carta agradecendo a Deus pela ação divina da execução de uma metamorfose espiritual nos crentes de Corinto. Houve uma transformação total, porque eles abandonaram o pecado e a vida pecaminosa e passaram a observar as leis de Deus para viver, que é o que Deus quer com toda a igreja hoje. Sim. E isso é uma coisa bem difícil. Eu sempre digo que o maior milagre que Deus faz a cada dia é transformar o coração de uma pessoa, os pensamentos, os sentimentos, transformar a alma. Sim. E aí então, quando Paulo soube, já não estava mais na arte, que o povo aderiu à palavra, recebeu a palavra, creu no Senhor e começou a transformação dos corações. E aquela igreja que era um mau exemplo e um péssimo testemunho passou a testificar da grandeza de Cristo e de Deus. Então Paulo se derreteu agradecendo a Deus, com o seu próprio punho, porque aquilo foi verdadeiramente uma consolação para o coração dele, pelo trabalho que ele dispendeu de Deus ali por muito tempo. veja que quando Paulo começou em Coríntia, ele tinha que fabricar tendas para se sustentar, que não tinha ninguém na igreja que pudesse ainda sustentar a estrutura. E lá pelo capítulo de 18 de Atos dos Apóstolos, a gente vê ele dizendo que estava abandonando o secular, o seu trabalho, as suas tendas, para então se dedicar exclusivamente ao ministério, que já tinha um certo número de irmãos na igreja, que poderiam dar toda a base de sustentação para se dedicar somente ao ministério. E obviamente que Deus operou tremendamente para fazer o crescimento da igreja. Quando a pessoa se dispõe, não é? Então ele passa a agradecer a Deus e reconhece que foi Deus que transformou aquele povo. Porque não é nada fácil, de fato. Requer um trabalho. As pessoas pensam, ah, tem que ser rápido, acho que essa transformação é rápida. Não, não. Transformação verdadeira é coisa que demanda tempo, sim, e dedicação de pessoas que lutam espiritualmente para que Deus haja no coração dessas pessoas, transformando. Veja bem, nós como pregadores do Evangelho, temos assim uma certa experiência já, a gente tem convicção de que é Deus que faz aquela obra. Sim. Veja, qual é a nossa incumbência nesse processo de transformação espiritual? Nossa incumbência é apenas pregar a Boa Nova, o Evangelho e o Reino. Agora, a transformação subjetiva, só Deus tem poder para fazer isso. É verdade, verdade. Transformação verdadeira, só Deus mesmo. Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos daqui a pouquinho com o nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e agora eu gostaria de conversar, pastor, um pouquinho sobre a questão daquilo que pedimos para Deus. Eu percebo, assim, que tem coisas que a gente pede, pede, pede e as coisas não acontecem. E outras vezes a gente pede a Deus e aquilo flui, assim, de uma forma tão natural, né? E eu fico pensando, será que a gente pede errado? Ou a gente deve continuar insistindo, né? Então, sobre aquilo que nós pedimos a Deus, há uma palavra em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 8, que diz Pois todo o que pede, recebe o que busca, encontra e a quem bate, abrir-se-lhe-á Mas, às vezes, eu percebo que não é assim, desta forma porque se a gente está pedindo uma coisa que não é da vontade de Deus é do nosso entendimento humano que é limitado, né? da nossa visão, né? Como fazer para que as nossas petições sejam atendidas ou, quem sabe, até Deus nos dê, assim, uma iluminação para que a gente não peça daquela forma enfim, eu percebo, eu vejo isso nos momentos de oração Então, que o senhor pudesse explicar um pouquinho como a gente pode se beneficiar disto que Deus está dizendo aqui Veja bem, geralmente nós não sabemos pedir como convém nós não sabemos o que é bom para nós devido a falta de conhecimento e visão espiritual Então, como Deus é o grande regulador de todas as coisas que ajusta, que corrige, que dá crescimento que dá sucesso, que dá satisfação que dá proteção, alegria para todos nós porque essa é a fonte de tudo é Deus é o nosso aquele que nos criou é o que mais nos ama Então, quando eu vou para fazer as minhas petições minhas súplicas os pedidos para Deus veja bem que aquilo está muito misturado com o humanismo e Deus, ele ouve as nossas orações e ele vai ali tabular aquelas orações e diante da sua infinita perfeição e sabedoria ele diz assim não, isso aqui eu não posso atender porque vai prejudicá-la Eu estava até pensando porque como assim está escrito todo o que pede e recebe mas a gente pode receber ou não também, né? Claro Não necessariamente aquilo que a gente está pedindo então é meio Eu entendo que tem três respostas de Deus para nossas petições Sim, não e espera Sim Como posso entender que Deus está mandando esperar? É quando ele não responde e tarda a me responder o que eu pedi Mas por que ele está tardando? A gente tem que perguntar essas coisas para Deus Porque o meu pedido não está qualificado e não vai fazer bem para mim Então ele, demorando a atender ele vai me instruir de tal maneira que eu possa reformular o meu pedido Veja que quando eu cheguei aqui na igreja quando eu tinha um ano meus pedidos não tem nada a ver com os pedidos de hoje O pedido está maduro hoje O que é um pedido maduro? É um pedido que você leva para Deus segundo a vontade de Deus e não segundo a minha satisfação pessoal humana Porque eu nem sei pedir o que eu gosto O que vai me deixar feliz Mas Deus me dá sem eu pedir Porque às vezes a gente pensa que algo vai nos deixar feliz e não é bem assim, né? Veja bem As minhas experiências hoje com as orações é interessante Eu penso assim Pô, eu vou precisar de tal coisa para melhorar o trabalho em tal lugar Deus já manda Sem eu pedir Eu estou só pensando Porque aquele pensamento é dele e a vontade dele aplicar e investir lá Então ele já me manda o que eu preciso para aquilo Então a resposta rápida de Deus no sim é quando tudo que está no meu coração está alinhado com o progresso do reino e o estabelecimento do reino E é que não é meu para mim em particular Porque Deus disse assim em Mateus capítulo 6 no verso 33 Deus esclarece Se tu cuida em primeiro lugar da minha obra e busca em primeiro lugar a minha obra tudo que é teu eu vou cuidar e vou abençoar e vou prosperar Você não precisa pedir nada Você só se interessa pelas minhas coisas E é o que eu faço faz 25 anos que eu faço isso Eu tenho que descontar 6 anos que eu andei na bobagem assim ilusória aqui, né? E com 31 anos aqui estudando a palavra Mas foi 25 anos que eu descobri isso e que eu não tinha que me preocupar com a minha vida pessoal e com os meus filhos Vou fazer a mesma responsabilidade da educação Sustento Cuidado, claro Isso é uma coisa normal Mas eu não preciso ser Deus dos meus filhos E como a gente se preocupa com tudo, né, pastor? Se preocupa com filhos com pais com trabalho com... Enfim Com uma infinidade de coisas Mas mesmo tendo essa revelação você se preocupa com os filhos Claro Porque essa preocupação ela é sadia porque ela é uma preocupação em que o próprio Deus colocou sentimentos afetuosos pelos nossos filhos pra que a gente possa sempre cuidar deles Né? Sim Agora o que tá errado e o que Deus não quer é que eu me coloque no lugar de Deus pra atender meus filhos Tem certas coisas que a gente não... É só Deus que pode fazer, não é? É só Então eu disse pra Deus há 25 anos atrás que eu tava cheio de problemas com os filhos, né? Não, Deus vou cuidar da tua obra vou cuidar do básico da minha responsabilidade de pai de sustento de educação de cuidado e tu vai dar o destino pra eles Não tenho que me queixar Deus abençoa todos Cuidou muito melhor que eu Sim É o criador, não é? É Sabe criar muito melhor Pois é Talvez por isso muitas vezes sobre essa questão de pedir coisas pra nós, não é? Às vezes eu vejo assim quando eu oro por outras pessoas Deus atende mais rapidamente do que quando eu oro por mim Né? Eu penso Nossa, quando eu oro pelos outros dá certo Quando eu oro por mim não dá certo Isso não é assim muitas vezes a gente fica pensando o porquê, né? É o princípio de Deus porque isso faz você levantar aquilo que ele quer e ele vai te abençoar no particular É uma troca Sim Agora se tu te preocupa com o particular tu desprotege teus amados Entende? Verdade É e às vezes as coisas vêm de outras formas que não necessariamente daquela mesma forma que a gente imaginava que seria o bom pra nós Né? Geralmente Deus faz melhor ainda Né? E fora a questão não tô falando de coisas assim materiais mas nos abençoa com paz Né? Com a paz interna com a paz no lar no trabalho enfim na família Né? E essa questão dos filhos realmente Né? Talvez essa preocupação com os filhos além de claro Né? A gente dedicar a eles todos os cuidados que devemos que precisamos Né? Também isso nos leva a orar mais por eles Né? A estar mais em oração A gente muitas vezes precisa redobrar triplicar as orações e isso também nos aproxima e aproxima Né? Eles de Deus porque diz Né? Nessa mesma palavra que muito pode a oração do justo Né? É E aí se cumpre Mateus 6,33 Quando tu ora pra um filho depender de Deus tu tá edificando o reino Sim É Então, pastor eu gostaria de pedir que o senhor deixasse quem sabe aí uma mensagem a quem nos assiste pra esta semana pra que possamos viver uma semana com um pouco mais de paz e de esperança Eu tenho uma palavra que é muito interessante pra cobrir assim completar aquilo que falamos no programa que é Colossenses capítulo 3 muito interessante Tá? Ok Então, fica aí a dica pra sua leitura e você pode enviar pra nós também as suas dúvidas né? As suas dúvidas em relação quem sabe a essa leitura de Colossenses no capítulo 3 Muito obrigada pastor Uma boa noite a todos e voltamos a semana que vem o senhor o senhor o senhor